Inocente! Baixar aqui os downloads de música pirata Música pirata Mas já? Por que quem morreu? Ninguém morreu Pera skip, ninguém morreu Botaram no lipão e tal, mas foi skip que ganhou Ninguém foi injetado Vamos parar na UI aqui pra fazer na administração Upload das minhas músicas pirata Ninguém viu nada Eu não vou porque todo mundo foi pra lá, né? Não precisa eu ir Dá pra eu ir fazendo minhas tarefas aqui, ó Vamos pro O2 Compa elétrica agora? Ô meu povo Vou passar na faca todo mundo aí Quem foi? Quem foi por? Quem foi por? quem foi? Ninguém foi? Ninguém fala nada? O skip legal que ninguém está desconfiando de mim, eu não sou nada né, mas tudo bem, mas ninguém está desconfiando de mim, isso é uma coisa muito boa, roupa elétrica, arena da morte, conhecido como arena da morte, porque é um recorde de gente morta que aparece aqui nessa elétrica isso, passar a faca em geral eu sou inocente vamos para as armas aqui download 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 que? não sei aqui vai a administração, tem que enviar isso aqui pela administração, opa não fui eu, eu vi o corpo, mas somente eu denunciei é o marrom ah desgraçado é muito desgraçado, é um bandido tem muito pouco tempo, não dá tempo nem de escrever esse jumento esse jumento que fez esse servidor aqui, é um louco, não bota tempo pro povo votar cara, não dá tempo nem de escrever assassino entrei para causar a discórdia e o ódio entre a tripulação vamos fingir tá tudo bem tá tudo bom não ninguém viu nada ninguém está vendo nada ninguém viu nada ninguém viu nada ninguém viu nada não dá não dá não dá não dá não dá eita o que aconteceu? quem? quem? quem foi? quem foi? que? não available e, 우� Rich theories questions quem foi? você disse essa diversão quem foi? quem foi? gente quem foi? Certeza que foi o amarelo? Amarelo, então Tomou na tarraqueta Não era Ganhamos Tomaram na tarraqueta Ninguém desconfiou Que inocente, até que voa Prova e o contrário Vamos aqui pra administração Rampo elétrica Meu Deus do céu Acharam o verde Verde escuro, já morreu Verde claro Certeza? Matou na minha frente Na navigation Navigation Então pronto Estava no storage Matou na minha frente Mentira Então é o preto O preto disse né Foi o preto não Foi o vermelho que disse Tentei Quem foi? Verde É tu mesmo Tomou na tarraqueta Era Bandido Lapa elétrica O ringue da morte Conhecido como O ringue da morte A elétrica é o ringue da morte Viu pra cá É pra morrer S People Victory Victory Para o nosso time Victory Chega Gostaram de mais uma gameplay de Among Us? Eu curti muito Foi muito divertido E eu espero muito que Vocês tenham gostado também E se realmente vocês gostaram Deixem um curtir Se inscrevam no canal Assim você não perde nenhum conteúdo Beleza? É isso, vou indo nessa Tchau Tchau